As aventuras de Hans Staden, da coleção O Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato O homem que naufragou nas costas do Brasil em 1553 e esteve oito meses prisioneiro dos índios Tupinambás, narradas por Dona Benta aos seus netos, Narizinho e Pedrinho. Capítulo 1. Quem era Hans Staden? Dona Benta sentou-se na sua velha cadeirinha de pernas cerradas e principiou. Hans Staden era um moço natural de Romberg, pequena cidade do estado de Hesse, na Alemanha. De Hesse? exclamou Pedrinho, dando uma risada. Que engraçado! Não atrapalhe, disse Narizinho. Ora, assim como em São Paulo há freguesia de Nossa Senhora do O, bem pode haver o estado de S na Alemanha, em que o O é melhor que o S. Ora, não digam tolices, interrompeu Dona Benta. Esse estado da Alemanha escreve-se em português H-I-S-S-E, disse Hessem em alemão. Nada tem a ver com a letra S. Depois dessa lição, Dona Benta continuou. O moço Staden tinha o temperamento aventureiro. Não se contentava com o sossego da cidade natal. Queria ver o mundo, viajar, cortar os mares e insistia nisso, por mais que seu pai lhe dissesse que boa Romaria faz que em casa fique em paz. Um dia, resolveu sair de Romberg. Adeus, meu pai, não nasci para a árvore. Quero voar, conhecer o mundo, adeus. Pois vai, meu filho, todos nós temos um destino na vida. Se o teu destino é viajar, que se cumpra. Hans partiu para a cidade de Bremen e de lá para a Holanda, onde, no porto de Campon, encontrou várias naus que se apresentavam com destino ao reino de Portugal. O moço embarcou em uma delas e chegou a Setúbal depois de quatro semanas de travessia. Quatro semanas! exclamou Pedrinho. Que carroça! Naquele tempo de navegação, a vela, as viagens dependiam dos ventos. Sendo por isso incertas e demoradas. Fazia-se em meses o que hoje se faz em dias. Hans esteve há algum tempo em Setúbal, com certeza provando o gostoso vinho moscatel que lá fabricam. Depois, tomou o caminho de Lisboa. Sua intenção era seguir para as Índias numa das frotas que dali costumavam zarpar. Zarpar? Interrompeu Pedrinho. Por que fala assim tão difícil hoje, vovó? Eu não estou falando difícil, Pedrinho. Há certas expressões que se chamam técnicas. E que vocês precisam ir aprendendo. Zarpar se diz quando um navio ou uma esquadra sai de um porto. É uma expressão técnica. Isto é, de sentido exato. Muito bem, continue. Achou ele o navio que o levasse para as Índias? Não teve sorte. Hans não encontrou nenhum navio com destino às Índias. Em vista disso, engajou-se como artilheiro num barco do capitão penteado, que se destinava ao Brasil. Essa nau era mercante, mas ia armada de canhões, como se fosse navio de guerra. E levava a ordem do rei para atacar os barcos franceses encontrados pelo caminho. Ora, por que isso, vovó? Ora, Portugal e França estavam em luta por causa das terras novas descobertas em 1500. E era no mar que justavam contas. A França julgava-se com tanto direito de explorar essas terras como Portugal. Mas, tais terras pertenciam a Portugal e Espanha, que haviam tomado posse delas antes dos outros. Terra, naquele tempo, era de quem primeira pegava. Mas, a França não concordava com isso. E o seu rei, nessa época, Francisco I, havia dito em certa ocasião, Eu quero que me mostrem o testamento de Adão que repartiu o novo mundo entre o rei da Espanha e o rei de Portugal. Pondo-me fora da partilha. Era por esse motivo que os franceses e portugueses se atracavam num bar. Embora não existisse guerra declarada entre as duas nações. Mas, a nau em que o nosso estado partiu de Lisboa, Seguida de outra menor, e foi ter a Ilha da Madeira, Onde já se produzia muito vinho e açúcar. Em Funchal, porto da ilha, a frota ancorou para receber víveres. Em seguida, tomou o rumo das costas da Berbéria. Berbéria ou barbária, vovó? Perguntou o menino. Não quer dizer terra dos bárbaros? Não, meu filho. Quer dizer terra dos berberes. Nome genérico dado aos habitantes do norte da África. Talvez a palavra berbere venha de bárbaro. Os dicionários têm dúvidas a respeito. Os navios foram ter ao porto de Arzila, cidade que os portugueses tinham tomado dos berberes e que depois perderam. Por informação de pescadores espanhóis, o capitão penteado soubera que por lá andavam navios corsários em comércio com esses mouros e tratou de dar-lhes caça. De fato, encontrou um e imediatamente o atacou. Mas a tripulação do corsário teve tempo de tomar os botes e fugir para a terra. Os portugueses apossaram-se do navio, nele encontrando grande quantidade de açúcar, amêndoas, couro de cabrito, goma arábica e tâmaras. — Ah, que gostoso! — exclamou Pedrinho, lambendo os beiços. Ele gostava muito de tâmara. — Mas era direito isso, vovó? — indagou a menina. — Ah, minha filha, a história da humanidade é uma pirataria que não tem fim. O mais forte, sempre que pode, depreda o mais fraco. Só quando a justiça for uma realidade, em vez de ser um ideal, é que as coisas mudarão de rumo. A nau vencedora levou a presa para a Ilha da Madeira, de onde o capitão mandou o navio menor a Lisboa saber do rei o que deveria fazer. Visto como parte do carregamento pertencia aos espanhóis, com que os portugueses não estavam em guerra. — Foi o navio a Lisboa só para dar o recado? Imaginem! — Pois é, que remédio! Não havia outro meio. Não era como hoje, que a radiotelegrafia põe os barcos em comunicação instantânea. Com a terra sempre que é preciso. O navio foi e voltou. E o rei mandou dizer que isso dar o assunto. Penteado, que deixasse a presa na ilha e continuasse a viagem. Em seguida, o capitão Penteado voltou para Arzila, na esperança de apanhar nova presa. Esse cálculo falhou. Sobreveio fortíssima tempestade, que arrojou o anal a quatrocentas milhas dali para os lados do Brasil. — Quantos metros tem a milha, vovó? Indagou Pedrinho. — A milha varia muito, de país para país. É uma medida do tempo dos romanos, entre os quais valia mil passos. Mas como isso de passo, cada povo tem maior ou menor, conforme o comprimento das pernas, há milhas de mil seiscentos e nove metros, como a inglesa. E milhas de mais de oito mil metros, como a húngara. Mas hoje está generalizada a milha marítima de mil oitocentos e cinquenta e dois metros. — É uma danada essa vovó, parece um livro aberto, disse o menino, entusiasmado com a ciência da velha. — Continue, vovó, pediu o narizinho, mais interessada na navegação de rãs do que na elasticidade da milha. Dona Benta continuou. — As naus, em vista do avanço que o temporal lhes imprimia no rumo do Brasil, deixaram em paz as costas da berpéria e seguiram viagem para as terras de Cabral. Pelo caminho, toparam grande quantidade de peixes voadores. Erguiam-se do mar em cardumes para fugir à perseguição dos peixes maiores. Voavam um bom pedaço e iam cair na água, muito longe dos seus inimigos. Às vezes voavam à noite e vinham dar de encontro as velas e cordas dos navios. De manhã, os marinheiros não necessitavam nem de pescar para o almoço. Era só colhê-los no tombadilho. E assim foram os navios cingrandos até alcançarem a linha do equinócio. — Que isso, vovó? — É o Equador, meu filho. Já esqueceu a sua lição de cosmografia? Chegados ao Equador, houve um período de calma, isto é, sem brisas. De modo que os navios ficaram parados sobre as ondas, com um grande padecimento dos marinheiros em vista do calor sufocante. Às vezes trovejava e caiam chuvas violentas. Mas a calmaria sobrevinha de novo, enchendo de pavor a pobre Marujada. Porque o prolongamento daquela situação poderia trazer a todos o mais triste dos fins. Certa noite de chuva, apareceram no costado dos navios muitas luzes mortas. Coisa que Staden não tinha visto ainda. Onde batiam as vagas, ficava a brilhar uma luz azul. Os marinheiros alegraram-se com o fenômeno, a que chamavam Santelmo. E diziam ser sinal de bom tempo. Assim foi. Quando raiou o dia, a principiou assopraram um vento favorável, que permitiu as naus prosseguirem na viagem. A 28 de janeiro, isso no ano de 1548, avistaram uma ponta de terra, que Hans soube ser o cabo de Santo Agostinho. Mas 8 mil milhas de marcha finalmente atingiram o porto de Olinda, depois de 88 dias no mar. Mas e a tal luz morta, vovó? Quem era? Quis saber Pedrinho. E Dona Bento explicou. Trata-se da fosforescência de certos bichinhos que boiam sobre as águas do mar, aos bilhões de bilhões, numa verdadeira via láctea de massa viva. É a mesma fosforescência dos vagalumes, mas em animáculos, extremamente pequenininhos. Para um pouco, vovó, pediu a menina. Quero dar um pulo adentro para trazer a Emília. A coitadinha gosta tanto de ouvir histórias. E a menina. Obrigado.